E tem greia de jogo aberto hoje, em homenagem ao Halloween, com o nosso repórter Matheus Cruz e Pete Janequini Suka. Solta aí, criança. Grande, Edu! Tudo bom com você, Duduzinho? A grande pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é... Você tomou seu remédio hoje? Eu tô muito doido, tô muito doido. Bom, deixa isso pra outra história. Eu vim aqui no centro da cidade pra conversar com a galera sobre a rodada do fim de semana pro nosso futebol. O que será que vai acontecer? Tá confiante na derrota? Quase! Tu não tem vontade de mudar de time, não, bicho? Não, de jeito nenhum. Amigão, desista. Venha pra o Leão. Deixa esse negócio de ser Barbie. Você vai ter uma grande alegria torcer para o esporte. A cachorra de peruca não faz graça, não. Tu lembra a última vez que vencer? Não. Lembro, semana passada, não foi? Semana passada empatou. Vanessa, rapaz, tu torce pra que time? Esporte. Tu lembra qual foi a última vez que o esporte venceu na Série A? Não. Oxem. Pai, só uns 5, 6 jogos, só coisa pouca assim, né? É pouco mesmo, tem gente que tá perdendo mais. Ah, é. É a primeira, o esporte é a primeira divisão, rapaz. Mas será que vai até quando na primeira? Oxem, oxem, oxem. O ano que vem o esporte é na primeira divisão de novo. Quem dá pra cair é o nódo, pra engordar com o Santa Cruz lá dentro. Escutar os dois lá na Série C. Eu empatei com o melhor, que é o Atlético Mineiro, quanto mais o Atlético Paranense. O Atlético Paranense é fraco. Essa vitória aí faz tempo, viu? Isso aí foi no começo do campeonato que o Steam tava deixando vocês ganhar, rapaz. Oxem, oxem. Quando o esporte joga, eles pegam o controle e o secador pra secar. Tu tá com saudade da Série C, Aline? Tô não. A gente vai pra B, da B vai pra C. A gente vai permanecer na B pra ir pra A. Nada de C. Vai vencer, com certeza. Tá precisando de alguns jogadores ali, treinar um pouquinho. Com os 11 jogadores, mais ou menos. E o esporte e o Santa? Oxem, oxem. A gente vai pra A, é A, ó. Santa Cruz vai ganhar com as mil? Não, pede não, meu. É o vencedor, meu. Tem o que aí? E o camarão arrozinho. Camarão o que, rapaz? Arrozinho. Oxem. Isso daí pra comer, vendo o jogo do Santinha na Série C, na TV Tribuna Band, deve ser show de bola. Não é isso aí, ó. Se tu pudesse convidar um jogador do Santa pra comer contigo esse camarão, tu convidava quem? Oxem. Não, só a mulher do Santa. Não, o jogador, pô. O que ia levar pra minha casa? Olha, eu solto, eu já. Se pipico. É o pipico, ó. Vai ficar lá. Mas pipico, não vai... Ah, menina. Olha, ano que vem vai ser os três times de Pernambuco na Série B. Vamos jogar, vamos jogar uma bolinha aqui, ó. Toma. Olha aí, ó. Ah, isso aí é perna de pau. Consegue vencer? Consegue, mas é claro. É o esporte, pô. Esporte tudo. É a maior torcida do Pernambuco. Santa Cruz é Série C, pô. Eu sou o quê, pê? Como é? Eu sou o queripedinho, uma das mulheres dele. Eu sou a Barbie, a gostosa do Rostradinho do Bananá. Eu tomo bandera. Tchau. Tchau.